Fala pessoal, quero ser trader no ar novamente. Semana passada tivemos feriado, então excepcionalmente não tivemos programa aqui com vocês para falar sobre análise técnica, para falar com vocês sobre pontos importantes relacionados ao mundo do trading. No programa de hoje nós vamos falar sobre como virar a chave. Eu vou bater um papo com vocês, bastante interessante com relação a essa questão. Alguns dias, algumas semanas eu venho recebendo alguns pedidos de ajuda, desde quando eu comecei a intensificar esse trabalho que eu venho fazendo no YouTube, onde eu vou passando para vocês um pouco mais do meu conhecimento que eu adquiri desde 2005 em relação ao mercado, em relação à análise técnica, de forma gratuita nas videoaulas. E o pessoal vem pedindo aí, poxa Quim, eu estou operando já há um tempo, mas não consigo adquirir resultados consistentes. Alguma coisa acontece, eu vou bem em um, dois, três pregões e não consigo encerrar a semana no positivo, entrego tudo, num único dia eu acabo devolvendo tudo. Também recebi outras perguntas com relação, poxa Quim, eu estava fora do mercado, não tive uma experiência muito positiva e estou querendo retomar. Estou com um capital disponível, pequeno, mas estou com um capital disponível e estou querendo retomar as minhas operações. Eu queria te falar o seguinte inicialmente, né? Se a questão é dúvida, se a questão é dificuldade com relação à parte teórica, não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, eu venho passando para vocês conteúdo gratuito e a gente pode se ajudar nessa caminhada aí, sem sombra de dúvidas, trocando informações, calibrando o que precisa ser calibrado para conseguir chegar lá. Então, semanalmente eu posto vídeos aí para vocês com relação ao tema análise técnica, com relação a essa parte comportamental, com relação a estratégias propriamente dito. E eu acho que até com relação a essa parte comportamental, a gente pode ter também estratégia para tentar lidar melhor com isso. Então, para quem está começando, acaba que tem muito mais chances de trilhar todo o caminho ideal, se assim desejar. Apesar de não ser esse o histórico, a maioria acaba começando já operando. Abre uma conta, deposita lá um capital X e já vai direto para as operações sem mesmo ter conhecimento sobre. Mas para quem está com dificuldades, já está operando há um tempo, já está com um pouco de conhecimento do lado mais técnico, propriamente dito, e ainda não consegue ter resultados consistentes, há alguns pontos que precisam ser trabalhados sem sombra de dúvidas. Primeiro, nos vídeos anteriores eu já falei sobre isso com vocês e nesse eu vou enfatizar muito. A autoavaliação é extremamente importante. Você já tem um histórico operacional, certo? Você já sabe o que dá certo e o que dá errado. Logo, nós podemos, usando esse histórico, criar um diagnóstico, certo? Em cima desse diagnóstico, você vai saber o que você precisa dar mais ênfase no seu operacional e o que você precisa deletar do seu operacional. A grande maioria das vezes, o erro é psicológico. O erro está exatamente na nossa mente. Ela costuma nos trair, tirar a gente muitas vezes do trilho que a gente deve seguir. Então, a dica passa a ser a seguinte. No primeiro momento, estopar tudo o que você está fazendo. Parar tudo o que você está fazendo. Refletir, trazer esse diagnóstico com todos os detalhes do que você está fazendo, o que você mais erra, o que você mais acerta, como você se comporta, ok? Criar, embasado nisso, um checklist. Sobretudo, você precisa rever qual é o seu perfil. Eu vejo, às vezes, o pessoal querendo ser scalper, mas está olhando o mercado de uma forma muito lenta. E para operar no scalper, no day trade, você precisa, de fato, estar no estágio mais avançado, pensar de forma diferente do tradicional, sair um pouquinho fora da casinha, propriamente dito. Você precisa ser realmente um cara diferenciado, você precisa ser um operador diferenciado ou uma operadora diferenciada. Se você não fizer isso, provavelmente você vai ser esmagado pelo mercado. Acho que essa é a expressão correta. O mercado não perdoa, então ele não dá espaço para quem está... Poxa, eu estou no nível intermediário, eu gosto disso aqui, mas ainda não tem habilidades suficientes para controlar a parte técnica junto com a parte emocional. Legal, então a gente já sabe alguns pontos que são importantes. Se você tem esse diagnóstico e você já sabe qual é o seu perfil, o que falta agora? Seguir uma estratégia. Se for a estratégia do Kim, a minha estratégia, você precisa aprender tudo o que eu tenho para te oferecer. Caso você escolha a estratégia de outro profissional, maravilha, nós já temos um ponto de partida, concorda? O problema é você não ter foco, você não saber o que precisa ser corrigido, o que precisa ser potencializado. E também não ter uma estratégia que você realmente se encaixe com aquela estratégia. Ou seja, aquela estratégia está totalmente voltada para o seu perfil, ela realmente dá certo, é o que você busca no mercado. E aí você acaba, muitas vezes, com todas essas informações. Quando o mercado está muito bom, o operacional é mais simples, então você vai bem. Quando o mercado fica um pouco mais difícil, o que acontece? Você devolve todo o ganho. Então, para quem está já operando, o primeiro passo é, de fato, parar. Parar, detectar onde estão os maiores erros e os maiores acertos. Depois, de diagnosticar isso tudo, voltar e testar isso tudo num simulador, numa conta demonstração. Poxa Kim, eu já era operador, estava ali na conta real, operar na conta demo não tem nada a ver comigo. Mas é importante você fazer isso. Ontem mesmo, eu estava falando com um grande colega meu, que já me deu aula de guitarra, um grande amigo meu pessoal. E a gente estava discutindo um pouco mais essa questão. Para o músico conseguir executar determinadas técnicas, ele passa um longo período estudando de forma rigorosa e de forma lenta determinados padrões. E um dia você não vai ver resultado. Em uma semana, você vai começar a já ter um pouco de resultado. Em um mês, opa, você já começa a ter resultados bem significativos. Em dois, três, quatro meses, você já vai estar conseguindo executar determinada técnica. Não é muito diferente no mercado. A diferença é que a parte psicológica atua direta e indiretamente. Porque o ser humano tem N tipos de emoções, quando principalmente coloca o seu capital em risco. Porém, isso você vai precisar calibrar. Não tem como eu fazer isso por você. É você que tem que achar o seu ponto de equilíbrio. E o seu ponto de equilíbrio está totalmente relacionado à estratégia. E a estratégia está totalmente relacionada a comportamento de mercado. Logo, nós chegamos à conclusão de que se você tiver disciplina para esperar os pontos corretos, aonde de fato tem a estratégia, você vai se posicionar somente nos melhores momentos, teoricamente. Só vai dar enquadramento para uma compra ou para uma venda, quando tiver todos os pré-requisitos que você utiliza na sua estratégia. Então, perceba que o diagnóstico que a gente está propondo aqui, nessa autoavaliação, faz com que você vá direto ao ponto. Ao ponto onde precisa ser corrigido. Onde você tem que entrar com uma medida curativa imediatamente. Para quem está iniciando e está ouvindo, está assistindo essa videoaula, você consegue já imaginar qual é o grau de dificuldade que a maioria dos traders tem. Muitas vezes a falta de foco, muitas vezes a falta de disciplina, propriamente dito, questões psicológicas, às vezes até mesmo a questão de capital. Tem o sonho de ser operador, mas operar em bolsa é colocar o seu capital em risco. O mercado de renda variável é um mercado de risco. Talvez psicologicamente falando, você ainda não esteja preparado para, de fato, colocar, por menor que seja, esse capital em risco. E isso mexe diretamente com o seu emocional. Então, são pontos que precisam ser avaliados. Faça essa autoavaliação. Faça um checklist do que você executa melhor e do que você não deve mais fazer, porque você tem um histórico negativo com relação àquelas atitudes, aqueles momentos de mercado. Exclua o que tem de ruim e potencialize o que tem de bom. Nem sempre quantidade significa qualidade. Eu vejo o pessoal querendo operar igual profissional já logo nos primeiros meses. Acabou de começar, tem um mês, dois meses, três meses, cinco meses de experiência, ainda não teve um mês positivo e quer realizar 20, 30, 40, 50 operações no dia. E aí, muitas vezes, o argumento é o seguinte. Kim, eu estou treinando, eu quero aprender. Só que ele não percebe que ele está perdendo dinheiro, perdendo dinheiro e está adquirindo algo extremamente ruim, que é o psicológico negativo. Você encerra o pregão negativo, você encerra a semana negativa, você encerra o mês negativo. E aí, dificilmente você vai ter ânimo suficiente para mudar o que precisa ser mudado. Então, pensem mais nisso. Eu acho que para virar a chave, de fato, para você conseguir pensar além do que está ali no gráfico, além do que você realmente consegue facilmente detectar com impulso, impulso, precisa exatamente de muito empenho. Façam essas alterações e sem sombra de dúvidas, em um intervalo de dois, três, quatro, cinco meses, você já vai começar a pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente e, com certeza, vai passar a ser muito mais bem-sucedido nas suas operações. Mais uma vez, quantidade não significa qualidade. classifiquem melhor as operações. À medida que você consegue fazer isso, você vai estar sempre no seu estado de controle mais perfeito possível, porque está dentro da zona de conforto. O seu emocional sabe que aquilo que você está vendo é técnico. E se é técnico, o emocional se sente seguro para executar. E uma vez que você executa as coisas de forma correta, as operações estão bem montadas, provavelmente os resultados vão ser muito mais positivos. Então, no programa de hoje, eu queria deixar essa dica para vocês. Mais uma vez, convido vocês a participarem do meu canal, se inscrevam aí no meu canal. Toda semana eu tenho publicado vídeos novos. Certamente, a gente vai ter mais vídeos técnicos. Em outras oportunidades, eu devo trazer alguns operadores de mercado, colegas de mercado, para falar aqui com vocês sobre a sua experiência de mercado, sobre o que foi importante para cada um deles no seu processo de evolução operacionalmente falando. E a gente deve seguir se ajudando aí, sem sombra de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um grande abraço do Kim, especial. Parabéns por estar buscando mais conhecimento. E até o próximo Quero Ser Trader. E até o próximo Quero Ser Trader.